Então vamos prender essa juba aqui agora pra começar essa MAC babadeira Pronto, ela começa aplicando uma base reboco da MAC Eu não tenho, então vamos aplicar Ruby Rose A minha cor é a bege claro e ela aplica com o pincel cambuc Então vamos lá Ela aplica dando batidinhas e ela fala que a base É onde ela mais demora, porque ela disse que uma pele com bom acabamento Prefere uma pele com bom acabamento, entendeu? Então vamos aqui espalhar a base Eu acho que com o pincel não vai dar muito certo E agora eu vou vir com a esponjinha Pra demarcar essa base com a Beauty Blender E vou dando batidinhas Rebocou, ok Agora ela vem diminuindo a sobrancelha com o pincel O que eu vou usar é esse pincel aqui E o kit de sobrancelha que eu vou usar é esse aqui da Ruby Rose É o único que eu tenho, por isso que é o único que eu vou usar É como eu falei pra minha gente Eita, gaguejei Como eu falei É... Vocês tem que reproduzir com as maquiagens que você tem em casa Não todos os produtos que ela tem eu vou ter Então eu vou fazendo a maquiagem com os produtos que eu tenho, entendeu? Por isso que é um tente reproduzir Então vamos aqui, ó Demilitar a sobrancelha Ui, já fiz uma cagada básica Eu preciso ir correndo no design de sobrancelha A minha sobrancelha, uma tá mais pra cima A outra tá mais pra baixo Onde eu fiz a minha sobrancelha A mulher cagou com ela E deixa eu demilitar ela aqui O espelho tá aqui embaixo Por isso que eu tô olhando pra baixo, tá? Pra quem perguntar E por que você não tá olhando pra câmera? Não tem como eu fazer assim, ó Aí eu vou demilitar aqui Um lado já tá pronto Já dá um destacão, né? Eu vou acabar o outro Aí ela vem com a máscara em color Também eu não tenho Então eu venho com... A única coisa de sobrancelha que eu tenho em líquido Que é isso aqui Que é da Queen É pra... Com tonalidade pra sobrancelha Então eu vou passar ela aqui Como se fosse um fixador, entendeu? A mesma coisa eu passo do outro lado e ok Aí agora ela vem... Deixa eu ver aqui, ó Tô com o celular Aí agora ela vem com o corretivo Que eu vou usar o da Mark Eu não vi o corretivo que ela usa Ela já foi aplicando o corretivo no pincel E é isso que a gente vai fazer Aplicar o corretivo no pincel Esse pincel aqui é uma língua de gato Sendo que o dela é menorzinho Eu acho, eu não sei Deixa eu meter aqui Porque o meu... Esse meu corretivo tá acabando E bora lá, demilitar a sobrancelha Vou começar por essa Pronto, já demilitei as minhas duas sobrancelhas Como você tá vendo Aí agora ela vem com o corretivo Corretivo líquido da Vult Bastão, sabe? E eu não tenho Na realidade eu não tenho nenhum corretivo da Vult Ah, ela aplica um triângulo E vem vertido nas orelhas Orelhas quase não saía Eu vou usar o mesmo da Mark Que eu usei na sobrancelha Que é o único que eu tenho Mais branquinho assim Triângulo ok Gente, ela vem com o contorno agora da Vult Eu não tenho O único contorno que eu tenho líquido É dessa paleta Que é uma bosta Que é essa aqui Ó Então eu vou tentar fazer com ela Mas não vai ficar bom Aí eu Como ela sela depois com o contorno em pó Eu acho que vai dar um pouco certo Então vamos pegar aqui o corretivo Tô pegando aqui o corretivo, tá? E vamos passar Ela passa aqui Vou pegar um pouco mais escuro Tô mesclando as cores, tá? Ela pega Passa também aqui Deixa eu pegar um mais claro Tô mesclando as cores Pra chegar no tom Aí ela vem com Um corretivo Mais claro Eu poderia usar o mesmo Que eu usei no olho Mas eu vou aproveitar aqui Que tô com a paleta E vou usar esses aqui mesmo Eu vou usar esse Aqui E esse aqui Então as mais claras Que ela usa Ela ilumina também O nariz Assim E a testa O arco do cupido E a Do lado da boca Acho que não tá dando pra vocês verem Pronto Aí agora ela esfuma tudo isso Com a esponjinha Então vamos esfumar Primeiro ela começa com um lado escuro Pra depois com um lado mais claro E eu esqueci de ver Que ela também passa O contorno Aqui Ela contorna todo o rosto Então vamos esfumar Com essa Beauty Blender Dando batidinhas sempre Tá gente? E o esfumado ficou assim Agora a gente vem esfumando O mais claro Então a gente vem com as olheiras Eu gosto de ir puxando Pra pálpebra Ela também faz isso Com o corretivo Então vamos lá Continuar o que ela fez Aqui embaixo Nariz Eu não gosto de usar Esses corretivos Da paleta Porque é muito difícil De esfumar E eu não gosto Demora muito pra esfumar E eu prefiro ir com O em pó mesmo E tudo esfumado aqui Eu tô parecendo um Gasparzinho de tampado Eu vou puxar mais aqui Pro pescoço E agora vamos ver O próximo passo Aí ela vem com o pó Pro contorno E o pincel de umicórnio Que eu tenho A única coisa que a gente A gente fica tão feliz Quando a gente encontra Uma coisa que outras Blogueiras tem E tal Então ela vem agora Com o pó Pra selar o contorno Eu tenho dois Eu tenho esse Que é o Tchá Que é o da Luizance Que ele é bem escuro Tá vendo? E tem o esse Da Color T Color Trend Que tá tudo quebradinho já Mas eu gosto muito dele Então eu vou usar ele Porque já tá com contorno Só é pra selar mesmo E se eu colocasse aqui Ele ia ficar muito pesado Sabe? Então vamos botar esse E esfuma Tá parecendo que eu levei Um tapa na cara Vou vir aqui Pra esfumar mais um pouquinho Mas não tá Tá parecendo assim pra vocês Mas aqui tá bem suave Gente Eu acho que é iluminação Vou vir com o pincel Que eu uso pó Pra ver se dá uma neutralizada Sabe? Ó, não tá tão Aí agora ela vem com Um pó translúcido Eu não tenho Então vamos improvisar Vou vir com o pó compacto Mais claro mesmo Que é o da Cisnes Se eu achar ele Porque o bichinho Resolveu sumir Ah, não achei Olha ele aqui Tá? O caco dos cacos dos cacos Vou vir com a esponjinha Porque eu não tenho Pincel pra pó Aqui é tudo improvisation Peguei uma esponjinha aqui E vamos aplicar, né? Ela aplica o pó Em toda a área Que ela Aplicou Corretivo Então aqui Aqui Eu acho que só Pronto Eu acho que só E eu tô parecendo Um gaspazinho Dois Com a boca borrada Mas vamos lá Aí agora ela começa Com os olhos Eu esqueci de afinar o nariz Então a gente afina agora, tá? Prontinho Blush Eu esqueci Eu vou usar um da Color Trend Também Esse aqui Eu vou usar ele mesmo Deixa eu pegar Um pincel Peguei Passar ele Pisadinha falsa Só pra ser coco Nossa Eu tô parecendo Patati patatá Pera aí Aí agora Ela vem com o iluminador Tu vai esfumando pra trás Pra não ficar Iluminador Eu não tenho iluminador Sério Eu não tenho nenhum iluminador Vocês acreditam? Então a gente vai pegar A gente vai improvisar Vou pegar essa paleta aqui Que eu uso como É a única paleta que eu tenho De sombra iluminadora E vamos usar ela Vamos dar uma mesclagem Aqui nas cores E vamos aplicar aqui Onde ela aplica Aí a gente vem com Um pincel E esfuma Ela passa também Aqui Né? Aí esfuma E aqui no nariz Pronto Aí agora Ela vem com os olhos Os olhos Então eu vou usar Essa paleta aqui Da Jasmine Com esse tom aqui Ó Meio que beterraba Meio vinho Mas aí a gente faz Uma mesclagem A gente pega um pouquinho Dele E um pouquinho Desse laranja aqui Cremado Que vai ficar Um pouco parecido A tonalidade Com beterraba E bora lá Ela começa esfumando Então vou começar Por esse olho E esfumando aqui O conga Côncavo Ai Peguei a tonalidade Ixi Jesus E esfuma Meu Deus Ah Já começa Essa eu já comecei Com uma cagada Com uma toneta Que pau Limpar logo Ela só começa Com o conga Foi porque A sombra Esfihou aqui E aí Você já sabe Como é que fica A gente vai pegar aqui E vai dar uma ajeitada Uma ajeitada Marota Eu vou vir Com a esponjinha do pó E vou Dar uma limpada Pronto E ela vem Esfumando A gente vai esfumar Essa aqui Ela E ela vai Que deixando Meio que Fazendo assim Com o pincel Pra deixar Bem redondo Mas sendo que O dela Não tá Muito puxado Com o laranja Mas puxado Com o rosa Então vou pegar Essa sombra aqui Mais Pink Sabe Essa aqui Ó Deixa eu ver Bem mais pink E vai ela Vou dar uma Vou misturando Eu sou daquelas pessoas Que eu vou misturando A cor Até dar a tonalidade Que Vamos misturar Vou pegar aqui Uma paleta Se deixar Pegar Vocês estão tremendo Porque estão em cima Da penteadeira Vou pegar Essa cor aqui Essa rosa aqui Ó E vou aplicar Também junto Agora Tá chegando A tonalidade Neném E vamos esfumar Aí ela amassa O pincel Pra esfumar E passa embaixo Sendo que aí Eu tenho um pincel Que vai facilitar Um pouco as coisas Que é esse aqui Aí eu vou aplicar Com ele mesmo Ele é bem chafradinho E eu tenho medo Porque eu tenho Muita alergia no olho Então vamos com esse A gente vai pegar A sombra Rosa Aqui E ensumando Embaixo do olho Embaixo Eu já fiz um olho Já fiz o outro Porque eu vou fazendo assim Pra vocês verem Entendeu Então bora lá A gente vai esfumar Estão vendo E sumar É só Passando o negócio Olha como tá ficando Ixi Eu melei A minha pele Por isso que eu prefiro Sempre fazer O O olho Pra depois A pele Porque eu sempre Calo a pele Olha a pagada Que eu fiz Eu vou pegar A esponjinha E vem aqui Pronto Esfumei os dois lados Vamos ver o próximo passo Aí ela vem Com a sombra Mais clara Iluminando a sobrancelha Vou pegar Essa amarelinha Da paleta Da Jasmine E vou iluminar Aqui Ó E é isso Agora vamos ver o próximo Eu venho com essa paleta Aqui da Make Up Não É Make Up Citilante Vou pegar Esse amarelinho Aqui E aplicar Na pálpebra Móvel Vou aplicar Antes disso O corretivo Porque senão Eu sei que não vai fixar Então vamos aplicar Logo o corretivo Aqui Deixa eu pegar Um corretivo Corretivo E eu acho Que eu vou narrar O vídeo Porque Nossa Vai ficar muito longo Vou aplicar Aqui o corretivo Na pálpebra E agora Ela vem com essa sombrinha Meu amarelo Citilante E vou vir com essa aqui Da minha paleta Uh Meu Deus Eu vou melando meus dedos Tudinho Vou vir com essa aqui Com esponjinha mesmo E vou aplicando O amarelo Dando batidinhas Mesma coisa Eu faço Do outro lado Ela vem com o iluminador Como o meu iluminador Não chega nessa tonalidade A gente vem com a sombra Mesmo Tá E agora a gente vai Mesclar Pra juntar As duas tonalidades Com o marrom O marrom Que eu vou usar também Da paleta da Jasmine Esse marronzinho aqui E vou pegar Um pincel Que eu não usei Porque senão Vai cagar Isso tudo Então vou pegar Esse marronzinho aqui Que é o que eu mais uso Vocês já viram Muito E vou mesclar Aqui ó Entre as duas colores Ó Pra dar aquela mescada Pra não ficar parecendo Que você aplicou duas A junção das duas colores Entendeu? O marrom ajuda Nessa parte Prontinho Aí agora Vamos ver Acho que ela já vem Com os cílios postiços Mas eu não tenho Cílios postiços Ela vem com o delineador Eu não tenho o delineador E ferrou Vamos ver Com um pincel chanfrado E uma sombra marrom Pra tentar fazer Um delineado Meio que Cagado Mas a gente tenta Sabe? Pra quem não sabe Eu não uso O delineador Porque eu tenho Alergia Então eu não vou Nem me arriscar Eu não vou Nem arriscar Então a gente vai Fazer Tipo Meio que Deixar Sendo Inelinhado E passei Pra próxima etapa Que ela já vem Com os cílios Sendo que eu também Não tenho cílios Eu não comprei cílios Eu não uso cílios Raramente vocês vão me ver De cílios Então eu vou Vim com a máscara De cílios Aqui eu vou Utilizar Essa aqui Da Tango 2 e 1 Eu vou passar Só um pouquinho Porque ela é nova Aí máscara nova Já viu como é Aí eu boto No ventilador Que tá aqui embaixo E aplico nos olhos Vamos lá Com a máscara De cílios Com a máscara Com a máscara Deixa eu ver Porque eu borro muito Eu borro muito Máscara de cílios Eu não tenho Eu que coordenação Moutura Pra isso Sabe Pronto Aí agora Ela vem com Ela vem com Um batom líquido mate Meio que marrom Marrom Puxando por um rosinha Mas o único que eu tenho Que chega nessa tonalidade É esse marronzinho Então vamos Esse rosinha aqui Então vamos passar ele E eu tenho um outro Da Ruby Rose Que é um nude Aí eu já vou Meclar as duas cores Tá Ai meu Deus Eu quebrei até o batom Mentira Aí agora eu vou Passar outra cor Esse batom Já tá me cargando Toda Que é essa aqui Ó Aí eu misturo Os dois Então meus amores A make ficou assim O batom Que não chegou muito Da tonalidade Eu gostei muito Da sombra Eu não sou de fazer Essas sombras Bem elaboradas Então eu gostei muito Das sombras O que vocês acharam? Eu sairia com ela Assim na rua Porque eu amei E eu vou me evoluir Caiu Com esse tutorial De maquiagem Que vocês vão dar Muito like Pra me trazer o próximo E comente aqui Qual a blogueira Que você não querer Que eu vou trazer O próximo tutorial E até o próximo vídeo Tchau, tchau Espero muito que vocês tenham gostado Viu? Beijo E até o próximo vídeo E a make ficou assim Meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo Dá muito like aí Pra me trazer o próximo Comenta aqui A blogueira que você quer Que eu Reproduza E é isso Tchau, tchau Até o próximo vídeo Beijo Fui E a make ficou assim Meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo Dá muito like aí Pra me trazer o próximo Comenta aqui A blogueira que você quer Que eu Reproduza E é isso Tchau, tchau Até o próximo vídeo